Oficina de Música Oficina de Música O encontro entre universitários e um grande compositor mineiro Projeto GIT aproxima comunidade e natureza E estar aberta a campanha do agasalho Faça sua doação E no estúdio vamos falar sobre um dos sacramentos da igreja Que mexe diretamente com os jovens Começa agora o Espaço FUC Você por dentro do que acontece na universidade Olá Música e conhecimento É possível proporcionar aos alunos momentos de descontração E muito aprendizado A oficina de Música promovida pela Secretaria de Assuntos Comunitários E cultura da universidade Foi sucesso total Instrumentista, cantor, compositor e professor Em oficina show realizada na PUC Coração Eucarístico O renomado músico Gilvande Oliveira Proporcionou aos alunos e convidados Um grande aprendizado sobre a história da música popular brasileira É um pretexto para que eu conte um pouco da história da música brasileira através de música Quer dizer, é uma história contada, cantada e tocada Então, como é um assunto que muita gente não tem acesso por problemas de documentação, de livros E é uma pesquisa que já tem há mais de 30 anos E conto desde o descobrimento um pouquinho de onde que vieram as influências, as raízes da música Até chegar aos dias de hoje Da amizade surgiu a parceria musical Há mais de 20 anos, Gilvan e o percussionista Serginho Silva Se apresentam juntos e resolveram fazer as oficinas de música A identificação entre os dois se dá exatamente no modo diferenciado de cada um fazer música O nosso trabalho, desde quando nos encontramos Foi uma junção super legal, uma banda, um som Normalmente nós dois tocando juntos As pessoas gostam muito por causa do inusitado Ele tem um violão diferente E eu arrumei essa formação de percussão um pouco diferenciada também Que foi batizado de Timbatera Então a gente faz um som muito diferente O maestro do coral da PUC Minas acredita que eventos como este São importantes para aproximar alunos de diferentes áreas da universidade A importância básica talvez seja aglutinar o pessoal, os alunos Para que eles próprios, uma vez vindo aqui, se sintam motivados A participar de outros projetos, a participar de outras coisas Já que há uma preocupação da atual gestão no sentido de ampliar o espaço cultural dentro da nossa universidade O talentoso Gilvan de Oliveira reconhece que as oficinas de música são experiências únicas em sua vida Esta é uma oportunidade para passar o conhecimento que tem sobre música E estar em contato direto com os estudantes Isso é tão bem-vindo a gente trazer de volta a música, a história da música Esse debate para a universidade Com alegria, com muita satisfação que eu vejo Poder ter um público dessa natureza hoje E não é só para Gilvan que esses momentos são inesquecíveis A chance de aprender música com um profissional tão talentoso É mais especial ainda para quem participa da oficina Para mim, Gilvan de Oliveira é um exemplo de qualidade musical Acho que de grande valia cultural que se pode adquirir Cresci ouvindo Gilvan de Oliveira Então já tive a oportunidade de ver muitos shows dele, essas coisas Mas estar podendo participar dessa troca de ideias com um ídolo mesmo No ofício que eu também pratico Para mim, com certeza, vai engrandecer muito o meu currículo como músico Minha satisfação pessoal também, com certeza E para mim é uma honra Educação ecológica O projeto valorizando a sua vida em todas as dimensões Une a Arquidiocese e a comunidade acadêmica na Serra da Piedade O objetivo é o crescimento humano diante das questões ambientais O projeto conta com o envolvimento da Arquidiocese de Belo Horizonte O Instituto Bioatlântica Professores, funcionários e alunos da PUC Minas Entre os cursos envolvidos estão o turismo, a arquitetura e ciências biológicas Mais do que educar e conscientizar os moradores da região O projeto também oferece ao aluno a oportunidade de crescimento humano e profissional Nós estamos elaborando projetos de pesquisa Projetos de extensão universitária E projetos de ensino Então, alguns destes projetos de intervenção Podem ser, por exemplo, trabalho de conclusão de cursos De diferentes cursos A Serra da Piedade é um local importante não apenas por suas riquezas naturais Mas também por causa de sua relevância histórica, cultural e religiosa Apesar de recente, a iniciativa já rendeu frutos em formas de ações concretas A gente tem vários projetos dentro do programa Com interface com outros departamentos A gente fez questão de fazer esse exercício já Na construção das propostas com o departamento de ciências sociais Com o ISEG, com a Proex, com a arquitetura e outros E tem um em especial, que são os arranjos produtivos locais A partir de um olhar conservacionista para o desenvolvimento regional Seja na recuperação de áreas, seja na produção de mudas De protocolo de cultivo, de formação de mão de obra De reconhecimento da identidade e das potencialidades locais Através da etnobiologia Em planejamento há quase um ano, os resultados do projeto são aguardados com ansiedade Mas graças à riqueza do local e às diversas possibilidades envolvidas Ele promete durar por um bom tempo A expectativa é grande, tem sensibilizado a muitos E é um projeto que está sendo pensado para 10, 12 anos Porque as ações são muitas, diversas O frio chega e com ele a necessidade de ajudar aos que mais sofrem nessa época A pastoral da PUC do Coração Eucarístico já deu início à campanha do agasalho Todo o material recolhido será entregue à entidade Alter Cristos Que fará a distribuição aos mais necessitados Os pontos de coleta para quem quiser doar são os seguintes DCE, capela e sala da pastoral, que funciona no prédio 30 Mais informações no telefone 3319-4327 Sacramento da Igreja Católica A Crisma ou Confirmação do Batismo É a cerimônia que marca a adesão do homem ao catolicismo e à igreja Aqui no estúdio eu recebo o professor Paulo Antônio Couto Faria Ele que é colaborador da pastoral e professor da PUC Minas Professor, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC Muito obrigado Professor, primeiro vamos falar um pouquinho da importância desse sacramento da Crisma Olha, é importante exatamente pelo dito no início Ele é uma confirmação do batismo Uma vez que o batismo é recebido quando a criança, enfim, não tem aquela decisão livre Então, a Crisma acontecendo nessa passagem da adolescência para a juventude Na juventude, né? Então, já não é mais, é uma decisão livre da pessoa Que não é mais católico porque o pai, porque a mãe Mas ele é livremente cristão, livremente católico Aderir, né? A igreja, a Cristo, de uma forma livre, né? Essa que é a ideia principal, né? Que sustenta o sacramento da Crisma E a PUC, a Universidade, oferece para os alunos daqui da Universidade Essa preparação, essa catequese Há uns quatro anos atrás, até foi por pedido do próprio Dom Moll, né? Ele sugeriu a algumas pessoas da pastoral que Parece que chegaram alguns pedidos diretamente a ele Que dedicassem de alguma forma a alguns jovens Que pudessem querer aproveitar que estão na Universidade E fazer a Crisma Normalmente a Crisma se acontece entre os 15 anos Mas, normalmente, os jovens que estão aqui Os mais novos têm 17 anos Então, a gente oferece essa oportunidade Para aqueles que, por um acaso, deixaram passar e tudo E passou a oportunidade, mas ficou aquela vontade E, normalmente, isso é muito comum acontecer O relato dos jovens é o seguinte Ah, passou dos 15 anos, aí eu volto da paróquia Aí encontro aqueles adolescentes, já não me entroso bem E acabo desistindo Então, num clima de universidades, de universitários Isso acaba sendo uma oportunidade, né? Para quem deixou passar E tem alguma restrição, professor? Alunos de outra universidade podem vir fazer o curso? Sim, claro A gente é um trabalho feito para a PUC É um serviço que a PUC presta para os universitários Evidente que a divulgação ainda fica muito restrita aos muros da PUC Mas a ideia é de que outras pessoas de outras universidades Possam vir aqui E possam se beneficiar desse serviço que a PUC presta A comunidade cristã, católica, mais especificamente E durante esse período, o que é que é trabalhado com os estudantes? Olha, basicamente é o seguinte A gente relembra, né? Nós temos aquele credo que costumamos rezar na missa, né? De proclamar na missa, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, credo e tal Então a gente pega aqueles artigos, né? Do credo, que é a nossa fé, a fé cristã, condensada, está ali E a cada encontro a gente trabalha um artigo daquele credo Com texto bíblico, com algum outro texto Ou com alguma música Relacionando esses temas que são típicos da fé Com questões mais existenciais também, né? Ou sociais Enfim, vamos trabalhando a cada encontro um artigo desse Até chegar no último artigo, né? O último profissão, dessa profissão de fé E vamos falar sobre um ponto essencial para a Crisma Que é a escolha dos padrinhos Do padrinho, como que deve ser feito? Normalmente, se você está querendo se comprometer, né? Com uma caminhada de fé É evidentemente que você vai escolher alguém que vai te ajudar naquela caminhada de fé Então a gente recomenda muito que não seja escolhido padrinho Ah, porque alguém se ofereceu Ah, porque eu tenho uma dívida de afeto, de coração com alguém Não, a pessoa pode ser excelente Pode ser um amigo do tempo Mas ela não tem nada a ver com a vida cristã Não é a pessoa ideal para esse tipo de acompanhamento, né? Então você pode escolher uma outra pessoa que tenha Que vai te ajudar especificamente na sua caminhada de fé E quem tiver interesse, você deve procurar onde, professor? Normalmente, você acabou de falar, né? Lá na pastoral, as pessoas podem procurar lá Infelizmente, já adianta, né? Para esse ano não é mais possível, né? Mas a gente pode procurar na pastoral E procurar mais informações lá também Seja com a secretária, seja comigo mesmo Se eu puder atender lá Estão lá à disposição Professor, muito obrigada pelo esclarecimento que você trouxe para a gente Ah, imagina O Espaço PUC de hoje termina agora Mas você continua conosco pelo e-mail Espaço PUC, arroba PUCminas.br Amanhã nós estaremos de volta ao vivo pela PUC TV Às 5h30 da tarde Com reprise às 8h30 e às 10h30 da noite Obrigada pela sua companhia e até amanhã Obrigada pela sua companhia e até amanhã